E aí galera, tudo certo com vocês? Bom pessoal, hoje eu quero trazer um vídeo bem bacana aqui no canal Bom, eu não sei se você sabe, mas no começo desse mês o ES File Explorer foi banido da Google Play Não sei se você sabe, mas no começo desse ano esse aplicativo foi detectado uma vulnerabilidade crítica Que permitia que terceiros tivessem acesso aos arquivos do seu celular E então, meses depois, o ES File Explorer foi removido da Google Play junto com outros aplicativos da DOO Global Apesar dele não estar hospedado na Google Play com a conta da DOO Global Ele fazia parte também dos aplicativos da Baidu Mas enfim, a intenção do vídeo não é comentar essa notícia que já tem até um tempo que saiu Mas sim de trazer uma alternativa para você que está querendo um gerenciador de arquivos bom, de qualidade Que não vá dar problema no seu celular Inclusive, se você tem o ES File Explorer nesse momento instalado Eu recomendo que você desinstale agora mesmo, tá? Pois foi detectado várias fraudes dentro do aplicativo e não vale a pena ter ele instalado E se você quer conhecer um gerenciador de arquivos de qualidade Nesse vídeo eu vou te apresentar o que eu considero a melhor alternativa para você instalar no seu dispositivo Ficou curioso? Quer descobrir qual é o aplicativo que nós recomendamos? Confira nesse vídeo e baixe pelo link da descrição Vamos lá! Então o gerenciador de arquivos que eu recomendo é o File Manager Que é da ASUS, tá? Ele é o gerenciador de arquivos que já vem junto com os smartphones da ASUS Como o Zenfone, né? Mas ele também está disponível para qualquer usuário que quiser baixar A avaliação dele lá na Google Play é de 4,6 Uma avaliação super alta E ele é muito interessante A gente vai mostrar para vocês todos os detalhes desse gerenciador de arquivos Nesse vídeo Quando nós abrimos, pessoal, nós temos essa interface aqui Onde mostra os atalhos para você ir para as imagens, vídeos, músicas Arquivos compactados Arquivos favoritos Aplicativos Documentos Download Também os arquivos recentes aí do seu celular Aqui é armazenamento interno Você consegue acessar todas as pastas do seu dispositivo, tá? Então você consegue acessar tudo por aqui Ver as pastas download Enfim, você consegue fazer aquela navegação já comum nos gerenciadores de arquivo E aqui embaixo você tem uma opção para limpar os dados do aparelho Então ele mostra arquivos grandes, arquivos recentes, duplicados Então essa parte aqui é o analisador de armazenamento Depois você tem aqui a lixeira Então se você deletar um arquivo, ele vai para a lixeira Você também tem aqui, pessoal, a parte de transferência de arquivos do computador Então você consegue conectar o gerenciador de arquivos com o PC E consegue transferir arquivos do PC para o celular e do celular para o PC Com essa opção aqui, bem legal, né? Ele também possui um modo escuro Se você clicar aqui nos três pontinhos Vira até configurações Depois em tema Você tem a opção tema escuro Então olha só, fica muito bacana, tá? Eu gosto bastante desse tema escuro também No gerenciador de arquivos E ele fica escuro com a cor laranja, tá? Outro diferencial dele Não oferece compras no aplicativo Então você não tem que desbloquear recursos comprando Outra coisa também Não tem anúncio Então não tem anúncio em nada Que você consegue navegar por ele Utilizar todos os recursos do aplicativo Sem ver nenhuma propaganda Esse é um grande benefício E por isso que vale a pena a gente indicar para vocês Assim como no ES File Explorer Ele possui a opção para você ver os arquivos ocultos do celular Só você clicar também aqui em cima nos três pontinhos Vira até configurações E aqui então vai estar marcada essa opção Ocultar arquivos do sistema Você desmarca E pronto, tá? Você vai conseguir também ver Todos os arquivos ocultos Como por exemplo vai a pasta do status lá do WhatsApp Que fica oculta Ele é bem simples de mexer, tá? Bem fácil mesmo E por isso que a gente recomenda Não tem muita dificuldade para utilizar, né? E você consegue estar acessando as pastas do seu celular Com muita qualidade Então é um excelente gerenciador de arquivos Que eu acho ele muito melhor que o ES File Explorer Já estava utilizando ele há muito tempo E por isso eu resolvi indicar para vocês aqui nesse vídeo Beleza? Bom pessoal, então esse foi mais um vídeo Se você gostou deixa o gostei aqui embaixo Compartilha com seus amigos E também se inscreve no canal Tô deixando para vocês outros vídeos recomendados na tela Que podem interessar bastante É só clicar e conferir Também ativa o sininho das notificações Para receber os novos vídeos em primeira mão Valeu, até a próxima com mais um vídeo Muito obrigado E tchau, tchau